Olha, Jolinha! Viu que bonitinha? Jolinha! Abeliz do Jolinha! Olha a pontinha! Nossa, é verdade! Na pontinha! Cadê? Olha lá! Olha que bonitinha, Jolinha, Flora! Quer mais? Olha lá! Olha, voou de novo! Aí, olha! Olha lá! Voou! Ela foi para cá! Oi, Jolinha! Olha lá! Olha lá! Aqui! Cadê, Jolinha? Aqui, olha! A vovó não está enxergando! Aqui, Jolinha! Nossa! Que legal, hein? Cadê? Cadê? Jolinha, cadê você? Aqui, olha! Ah, esse é outro bichinho! É Jolinha! Jolinha! Não é, não! Não é, não! Hã? Não é, Jolinha! Jolinha! Não, não é, Jolinha! É Jolinha! Ah, tá bom! Se é, é, né? Você está falando, né? Outro bichinho aqui, ó! Olha, bichinho aqui! Olha que bonitinho! O quê? Olha aqui! Ah, voou! Olha o outro ali, ó! Deixa eu ver, vou! Deixa eu ver! Olha lá! Deixa eu ver, vou! Deixa eu ver, vou! Deixa eu ver! Hã? Ali, ó! Aqui! Aqui, ó! Ai! Olha lá, que bonitinho! Aqui, olha! Aqui, ó! É bicho! É um bichinho! Deixa eu ver! Aqui! É boa! Ele voa! Voa! Voa assim! Voa! Voa, bichinho! Voa! Não, não põe a mão! Não, não vou pôr a mão! Eu deixei ele lá! Olha lá! Está vendo? Ó! Olha, bichinho! Olha como ele é rápido! Olha, Flora! Ele vai subir lá! Ele vai subir lá! Legal, né? Bom! Ó aqui, Florinha! Olha a outra Jolinha! Olha só! Pegar! Não pode pegar! Deixa ela aí! Você não pode pegar! Deixa ela aí! Quer ver? Ó, vai! Vem com a mãozinha aqui com a vovó! Eu tenho medo! Não! Não precisa ter medo! Olha de longe! Está vendo? Olha de longe! Não pode pôr a mão! Ela está papando! Né? Gostou de ver a Jolinha? Eu tenho! Tem mais lá lá! Tem mais lá? Uhum! Tá bom! Tá bom! Tem mais lá! Tem mais lá? Tá bom! Tem mais lá! Tá bom! Tá bom! Vem, vovó! Vem! Vem! Vem, hein! Tá bom, vó! Legal, né? Vamos mostrar para as pessoas como são bonitinhas as Joaninhas! As pessoas gostam de ver, né? São legais, né? As Joaninhas são legais! Ó, você balança a mão da vovó, vovó não consegue gravar a Joaninha! Vovó tem mais lá! Tem mais lá? Uhum! Legal, né? Que bola aí! Que bola! Que bola aí! É, umas bolinhas! Essa aí é a planta que ela gosta! Tem umas bolinhas, né? Bolinha verde, né? Olha! Que machalá, vovó! Que machalá! É, vamos procurar mais? Vamos! Vem! Fala tchau, Joaninha! Tchau, Joaninha! Até amanhã! Isso, até amanhã! Que bola! Ai! Ela não faz nada! Ela não faz nada! Tá bom? Você viu como ela fica boazinha? Ela tá papando! Oi, Joaninha! Oi, Joaninha! Tchau, Joaninha! Até amanhã! Até amanhã, xalá, vovó! É, vovó vai mostrar mais pra você! Vem, vovó, vem! O que você está procurando aí? Minhoca! Minhoca? Ah, a minhoca tem que cavar aí, ó! Cadê? Ó, a minhoca... Aí, depois a gente procura aqui no chão. Tem bastante minhoca, né? Cadê? Depois, depois! Agora a gente tá pondo a Joaninha! Cadê? É! Cadê, vovó? Depois a gente procura a minhoca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!